O Félix está no dia 2 do Póquer Stars, o Póquer Tour Vila Moura, como é que está a correr? Está a correr bem, comecei o dia muito bem, consegui dobrar o meu stack de 30 mil, muito pequena para 60 mil e agora estou reduzido a 50 mil, muito abaixo da média, mas estou a gostar imenso de gastar. Vamos ver como é que corre agora, preciso mesmo dobrar as fichas para continuar para o dia seguinte. E a tua mesa é muito complicada, alguns profissionais? Acho que são quase todos profissionais, tenho 4 jogadores do Póquer Stars, portanto se quer dizer alguma coisa, mas é uma mesa divertida e vou conseguindo roubar algumas blinds sempre que posso e estou à espera de um par alto para fazer all-in e um call também. Sem o call não consigo ganhar fichas, claro. Muito bem, então vamos entrar neste nível sempre a empurrar as fichas lá para dentro a tentar recuperar? Claro, somos 5 pessoas de Angola, vamos ver se conseguimos passar os 5 para o próximo nível e eventualmente acabar o dia e jogar amanhã também. Muito bem, nós vamos continuar a acompanhar-te e vocês já sabem, o Félix, o pessoal de Angola e todos os portugueses estão no Live Report do Pogrept.com.